Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos de Maggioli com mais um vídeo, vocês gostando do vídeo aí podendo dar aquela moral, se inscreve no canal, podendo ajudar aí, compartilhe seus grupos de zap, facebook, instagram, venho mais uma vez aí com vídeo mostrar pra vocês a retirada do Orbitrol da 924G, tá, mostrar pra vocês aqui, como que é fácil a retirada, vocês necessitam do que? Uma chave 24 de boca, uma chave 18 de boca, uma 30 de boca, tá, pra gente poder fazer a retirada dessas conexões aqui de baixo, da mangueira, tá, dessas duas do lado direito, duas do lado esquerdo e uma lateral, que é a chave 18, tá, não é difícil, não tem dificuldade, mostrar pra vocês, vocês depois de soltar essas mangueiras, a mangueira da chave 30 aqui, ela necessita colocar um tampão nela, porque ela vem direto da bomba ali, tá, e o óleo dela é constante, vocês tem que botar um, botar um enchimento no furo dela ali, pra ela poder parar de vazar, vocês também precisam da chave 13, seria a chave de caixa ou chave L, entendeu, chave de L pra soltar esses parafusos aqui de baixo aqui, ó, na base aqui, ó, você tá dentro da cabine, volante, né, aqui a coluna aqui, esses quatro parafusos aqui, esses dois parafusos do lado de cá, ó, esses dois do lado de fora, não, esses dois de dentro com borracha e dois do outro lado, tá, pra poder fazer a retirada do orbitóculo, e o seguinte, ele só sai pelo lado do carona, tá, ele é do lado da escada, não sai do outro lado, não, só sai do lado onde que não tem um tanque aqui, tá, eu já soltei ele, vou fazer a retirada e mostro pra vocês aqui fora como que ele tá, tá, daqui a pouquinho eu volto. Fala aí, galera, voltando aí com o vídeo, mostrando pra vocês, ó, como que ele sai, essa peça aqui sai junto dele, tá, que ela é presa aqui, ó, e esses quatro parafusos aqui são de lá da parte de cima que eu mostrei pra vocês, chave 13, tá, vou dar uma olhada nele aí, ó, como que é, é, pra não ter problema, é, vocês só entender que, é, os engais das mangueiras são tudo na parte de trás, pra não ter de erro de posição, entendeu, e essa viradinha aqui é virado pra trás também, dessa peça amassada aqui, valeu, galera, é, eu tendo mais continuação, é, do conserto desse orbital aí, e, quando for fazer montagem, qualquer coisa, eu faço outro vídeo, tá, mas eu tô mostrando pra vocês que não é difícil fazer essa retirada, valeu, galera, vocês gostando do vídeo aí, daquela moralzinha, dá seu likezinho, tá, não esqueça de assinar lá, assinei notificações o like é muito importante, forte abraço do seu amigo Carlos de Maggioli, isso aqui foi feita a retirada do Rubitrol da 924G, forte abraço, galera.